Aqui uma série de tecnologias Ah, tira, tira Uma série de coisas Nossa, que legal Ihuuu Que legal Você virou um carro, parabéns Isso aqui legal Deixa eu fazer Minha mãe mandou eu escolher esse daqui Ah, uma tigua Uma tigua? Uma tigua assim, né? Acabou de ganhar uma tigua 1.4 turbo diesel Com tanta caramba legal Eu acho que a gente vai fazer isso, viu? Deixa a gente fazer Minha mãe mandou ele vai embora Eu quero esse fusca branco Olha que bonitinho Fusca branco conversível, tá bom Beleza Não precisa ser nem uma coisa tão cara assim Ai gente, que demais Ah, tem uma salinha aqui Caraca Caraca, que top Olha a vista Agora dá uma queda livre A queda livre seria ótimo A queda livre seria ótimo Aquele que acabou O elevador Com a câmera ali fazendo a foto da pessoa Olha a fábrica bem de frente aqui Olha Eita Nós A queda livre A queda livre A queda livre